Muito bem rapaziada, tá começando mais um desafio sertanejo com ele, Sidney Sertanejo E hoje o desafio vai ser com um cara que já fez muito homem chorar Considerado o rei da sofrência, o rei da rocha Hoje vamos desafiar Pablo, vambora, certo? Porque homem não chora O chapéu cai sempre Você foi a culpada desse amor se acabar Você quem destruiu a minha vida Bom rapaziada, o cara vai fazer show daqui a pouco, mas recebeu a gente E vai participar aqui do desafio sertanejo Pablo, irmão, beleza? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Obrigado por receber a gente, irmão Pra turma já começar a conhecer você Como é que você começou na música, irmão? Comecei nos bazinhos com meu pai, Vozes e Violão Desses 6, 7 anos de idade Bolou, começou a exploração de trabalho infantil? É Porra, uns 6, 7 anos? Já cantava, já tocava Já, já cantava pra ajudar Se não cantasse nessa época, apanhava muito, muito na cara Como é que você sabe disso? Eu sei que o bicho pegava lá pro lado que você mora E agora vou botar meu pai pra fora Que susto velho, você vai mudar teu pai pra fora, entendi Gostei, gostei Gostou? Gostei É bom nisso, mas você sempre cantou sozinho assim, depois que você cantou com teu pai Tua carreira foi sempre sozinho, você cantou com alguém, dupla, como é que foi? Aí eu já entrei num grupo chamado Asas Livres A gente já fazia, já começou a fazer uns shows maiores, tava ser convidado pra cantar em clube, em festivais Cantou muito de graça, em show de rádio também Até hoje faz, senão a rádio não toca mais É verdade Desde moleque meu pai, tem a mesma opinião tua Qual é? Desde moleque, que homem não chora, irmão Você não pode chorar, que você é homem, você tem as bolas grandes das pernas E não pode chorar Mas homem chora Já chorei muito ouvindo tua música, que eu tomei um O lance dessa música, o homem não chora, é o homem não querer admitir que tá sofrendo Ou que tá apaixonado, geralmente o homem tem essa... É o cara que esconde É, que esconde Bolinha do pânico, quando ele senta ele chora É? Senta na minha agora Só se você pôr pra fora Eu sei que aí você chora Então vamos embora Eu tava passando, a gente tava passando pra vir aqui pro camarim Eu vi um busão bonito, eu tenho as fotos gigantes e tal Eu gosto de carro também, você tem carro importado, eu gosto de uma carroça Eu gosto, eu gosto de carro, eu sempre fui apaixonado por carro Quem gosta de carro importado, gosta também de capô de fusca ou não? Gosto Gosta, né? Você sabe do que ele tá falando Ou só tá imaginando Você sabe onde ele quer chegar Por favor, chame sua assessora Pra gente ver Nossa, lá vem É pra zoar assessora, velho Falei nome pra não me comprometer Mas se ela quiser, depois vamos mexer Eita, mexer tá certo Mexer É, queria saber assim, se é o que? Ser chifrado, ser endividado ou ser encoxado? Acho que todas essas aí também As três te faz sofrer As três te faz sofrer Mas o que mais, viajo o tempo todo, eu fico longe de casa, eu fico com saudade dos meus filhos Isso me faz sofrer Tem quantos filhos? Tem um trecho Três filhos Televisão você tem? Tem, eu tenho televisão em casa, é por isso que não fiz mais Eu tenho um só um Já tô perdendo até o que eu não tenho Imagino vocês Que tem no mínimo três Se for três vezes mais Se for três vezes mais A pensão é muito cara A parte de trás é muito cara Agora vamos conseguir Você conhece todas as duplas sertanejas, rapaziada toda Conheço muitos Deixa eu fazer uma brincadeira com você aqui Vou te mostrar uma foto Tá E você vai me falar quem é a dupla sertaneja que tá na foto Que dupla sertaneja é essa aqui, irmão? Vamos ver se é bão Não tem dupla sertaneja aí Lógico que tem Esse aqui quem que é? Esse é um ator É o Bruno da Galiaça É o Bruno E a outra é o Sione Marrom Bruno e marrom Ah, então é o Bruno e marrom Tá, tá, tá Vou só botar a cabeça Vou botar que vai chegar no seu cérebro Já tomou, vai Vira de costa agora pra mim Só não vale gritar porque eu vou botar bem assim Não fala assim que esse jeito me acabou E o vovó tá até o talo Tomou Vamos lá Boa cultura Isso aí, irmão Legal Próxima dupla Que dupla é essa? Caramba, esse garoto é dos caras do Calibê, é isso? Ah, o Leandro e o Leonardo Aê, boa Pablo, mandou bem Essa dupla aqui, irmão Caracas Que dupla sertaneja é essa? É o milionário E o Zé Rico Mas esse é, qual que é? É o Donald Trump Que é milionário Que é milionário Tá E o? Zé Rico Que não é José Que vai ser o nosso perfeito, certo? Esse eu fui mal, não é? Essa foi mal Que dupla sertaneja é essa aqui? Esse aqui é o ator Vitor Esse aqui é o Leonardo DiCaprio Então é Vitor e Léo Essa dupla aqui, ó Esse aqui é o Sr. Jorge Esse aqui é o Matheus Jorge Matheus Caraca, velho Eu achei que você não ia conhecer o Matheus, irmão Conhece o Matheus? Já mandou na taqueta, não? O Matheus Massafera é meu amigo Faz tempo Ele disse, Carlos, sento no seu colo Eu aguento Mas depois que eu sentei no seu colo Levantei uma fera E descontei Porque você estava sem prega Não Eu tenho todas prega atrás Até demais Eu tenho todas Não, tá vindo rima, tá vendo? Fica f***o De vez em quando em gripa Mas vambora Isso aqui eu acho que você vai saber Que dupla sertaneja é essa aqui, irmão? Caraca Esse aqui é o Daniel, né? Jogador da seleção E esse aqui? O padre João Paulo João Paulo Daniel Boa Última, Pablo É o cara do Senhor dos Anéis Eu não sei, é o Esmigo? É o Tand Ah, o Tand Olha bem Olha bem Não é uma cebola É o Tand Com cara de r***o Esse é o Tand Jogador de vôlei E ele jogou na seleção Faz tempo Acho que não era nem nascido Mas faz tempo Não sei Vai vendo o que os caras bolaram pra nós Tand e Júnior Sandy e Júnior Ai que beleza É o Tand e o Júnior Então é Sandy e Júnior? Eu tinha que ser Isso aí? Não A gente faz o que a turma manda Meu nome mudou Prazer me chamem de tristeza Sob nome de amor Puxa que eu vou atrás de você Atrás de mim Você não vai p*** nenhuma Vai pra lá Fiduma Fiduma Puxa mais lenda É pra raciocínio Tá muito rápido, irmão Quer de novo mais Se sorrir vou botar bem atrás Você disse que queria mais Eu não boto mais Se você disser que disser que quer Uma banana atrás Viajei pra Ouro Fino Encontrei esse menino Bonito, bonito Parei pra me já na cerca E ele veio me impedir Bote pra fora Que eu quero pegar Faz tempo que eu não pego E eu falei Vem aqui eu vou lhe dar Madeira Vai tomar madeirada Quando eu cheguei aqui No camarim Senti um olhar Maldoso pra mim Mas também Fiquei meio assim Quando me disseram que o cantor Queria dar pra mim Eu fiquei sem graça Porque eu sou convidado Me falaram que esse tal de Pablo é macho E não é viado Alô galerinha A partir de agora vocês vão poder curtir E aprender a coreografia da nossa música Fui Fiel Vamos comigo Um, dois, três Hoje eu acordei Me veio a falta de você Saudade de você Saudade de você Te amei Te mostrei Que meu amor Foi o mais profundo Me doei Me entreguei Fui fiel Chorei, chorei Me acordei Me deu vontade de meter Vira meu bebê Vira meu bebê Mas hoje eu acordei Com uma vontade de f*** Vontade de f*** Que eu vou comer você Hoje você vai dar pra ele, velho Eu não vou comer Ele que vai comer você Põe no meio da treta, irmão Você não vai me comer Vai comer talvez Se o meu olho tiver brilho Mas se o meu olho não brilhar Vai lá no estúdio e come o Emílio Você é um cara atencioso Se vier um moleque jovem Fanzão teu mesmo Chegar e falar Sou muito seu fã Você toca uma pra ele de graça ou não? Rapaz Eu canto e ele toca uma pra mim Melhor, né? É melhor Música nova de trabalho, qual que é? Desapeguei Tá querendo o patrocínio do OLX Tá querendo Tá querendo Eu desapeguei Eu mandei você ir Te dei carona até a rodoviária E vi você partir Muita vez faz uma lei Que a pessoa levou na rodoviária Levou? Eu já deixei gente no metrô Mas ela não queria andar de negócio de ônibus hoje não Era pra levar no aeroporto, né? Entendi Aí você largou na rodoviária Mas ela foi o ônibus, né? Você sabe que a Angélica fez uma música pra homenagear as garotas de programa? Sério Que música que é? Vou de táxi Você sabe É uns 300 Nunca sabe Vamos agradecer o papo primeiro Obrigado, irmão De coração Pra gente encerrar aqui, ó O desafio sertanejo O que homem não chora Vamos embora Você foi a culpada desse amor Se acabar Eu até me perdi, peraí Você Tá meio perdido Estou indo embora agora Por favor não implora Vou te botar, você chora Aê, rapaziada Valeu Até a próxima Show de bola Estou indo embora agora Por favor não implora Estou indo embora Estou indo embora Estou indo embora Estou indo embora